E aí, o que um casal de peixinhos como vocês está fazendo aqui uma hora dessas? Nada! Fazendo nada! A gente nem tá aqui! Legal! Então o que acha de vir comigo numa reunião? Vai ser bem bacana! Tipo uma festa? É isso aí! Tipo uma festa! Ah, eu adoro festa! Acho que vai ser legal! Olha só! A festa é bem legal e é um super convite, mas não dá! Eu vou ter que insistir! Ah, tá bem! Já que insiste? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!